Você quer se divertir com a família toda e com os amigos? Então aqui vai uma ótima sugestão de passeio. Conheça Indaiatuba, passeio dia 26 de março, com saída em frente à Rádio Brasil. Incluso no passeio Café Colonial no Casarão, visita a propriedade de agricultura familiar e orgânica no sítio Buscapé. Visita Ponto Verde, que é o mercado da agricultura familiar, local onde tem muitas frutas, verduras, legumes, mel, embutidos e derivados. Almoço no restaurante Chá Caras de Minas, com sobremesa e bebida inclusa. City Tour pelo Centro Histórico de Indaiatuba e muito mais. Mais informações pelo WhatsApp, 19 997 82 5056.